MAMINHA NA PARIJA Aqui é o Antônio Martini E esse é o canal Parija Rock Fala Gurizávia aí, como é que tamo? Já tá inscrito no canal? Te inscreve aí meu, por favor Faz a gentileza E vamos fazer a nossa maminha, cara A maminha é o seguinte A maminha é retirada da parte do Alcatra Vem do traseiro do boi E na Argentina e Uruguai é conhecida como Colita de Quadrilho Então é um baita corte A gente tá usando aqui hoje um Angus Gaúcho Olha só a camada de gordura nela Não é uma carne assim Se tu deixar ela há muito tempo, ela vai ressecar Então exige cuidado Vamos fazer com que ela fique Bem suculenta Vamos lá As vezes eu faço ela Da mesma forma que eu faço a picanha fatiada Sabe? Selar ela Depois fatiar E aí dar um tombinho de cada lado nessas fatias Mas hoje Vamos fazer ela diferente Vamos fazer ela inteira Que é pra gente manter realmente o suco nela Então eu vou salgar ela antes Tá? Vou salgar ela antes Com sal médio E vou selar ela no fogo bem forte Depois Vou levá-la pra um fogo um pouco mais lento E aí pra gente acertar o ponto Então isso aí é o Clube do Gato Curte esse vídeo aí meu Curte aí e ajuda a gente Cara de salgada Vamos ver a temperatura da brasa Cinco segundos Eu vou baixar um pouquinho mais essa grelha Como eu falei Eu quero selar ela Bem rapidinho Vai estar ali agora uns quatro segundos Que eu sei Já baixei ali a grelha Vamos agora Então já selamos Nossa maminha dos dois lados O que eu vou fazer agora Vou tirar um pouco do foco Da brasa forte Vou levantar aqui a grelha Pra diminuir a temperatura E vou também tirar um pouco de brasa Lá debaixo dela Porque agora eu quero um fogo Mais baixo Um fogo lento Pra gente Acertar o ponto dela Então já diminuindo o fogo Vou deixar ela aqui na manha Vamos ver qual é a brasa Que a gente está usando aqui agora Nove segundos Então ela vai ficar ali Agora pra gente acertar o ponto dela Com fogo fraco Vamos ver se está pronta Vamos pressionar a carne E aqui eu já estou vendo Que está o seguinte Aqui está pra quem gosta De carne mais passada E aqui está o ponto pra menos Vamos tirar ela Está vendo a fibra da carne Aqui da maminha Olha só Está vendo Dá pra ver bem aqui as fibras Então na hora de cortar Vamos cortar Contra essas fibras Vamos ver aqui Olha só Que coisa linda Lindo demais Vou experimentar Ver como é que ficou Meu Por hoje era isso Nos vemos na próxima Por aqui a gente segue Desgandando cerveja do fogo E reuso livre Música Música